Música Vou voando, sempre enfrentando Os terremotos sem furo Vou pro futuro, mas não é seguro Se você não crer em mim Vem, vem comigo, vem pro perigo Nada posso garantir Tevo presente, mas sigo em frente Busco um novo porvir As lágrimas do mundo, não há muito tempo para secar Somos nós que vamos isto mudar Eu quero um mundo onde a gente possa viver livre do mal Eu quero a recuperação do Nepal Vou voando, sempre enfrentando Os terremotos sem fim Vou pro futuro, mas não é seguro Se você não crer em mim Vem, vem comigo, vem pro perigo Nada posso garantir Vivo presente, mas sigo em frente Busco um novo porvir As lágrimas do mundo levam muito tempo para secar E somos nós que vamos isto mudar Eu quero um mundo onde a gente possa viver livre do mal Eu quero a recuperação do Nepal Eu quero a recuperação do Nepal Eu quero a recuperação do Nepal Obrigada por assistir E é a palavra para você Ferrar o Nepal Urm Vivo Vivo Vivo